Raquel, os obreiros aqui, a minha retaguarda, meu respeito a todos vós e as irmãs que também aqui auxiliam na obra, Deus abençoe e quero parabenizar o grupo das irmãs, estão muito lindas e que coisa linda, irmão, vocês colocarem aqui estampado na camiseta, gratidão, tem que ser a palavra do ano, gratidão, não dá pra gente ficar chorando por aquilo que aconteceu, temos que agradecer, outro dia eu vi um irmão dizendo isso e eu concordo, ele diz, quando a gente ouve acontecer alguma coisa muito grave, a gente sempre tem que pensar que aquilo poderia ter sido pior, que aquilo poderia ter sido muito pior, mas o Senhor vem e o Senhor nos dá o livramento, então nós louvamos a Deus, agradeço a Deus pela vida do meu esposo que hoje pôde me acompanhar, porque como hoje teve esse jogo, então ele saiu mais cedo do trabalho, aí deu pra me acompanhar e eu agradeço a Deus pela vida dele, nessa noite, irmãos, eu quero ler a palavra em Cantares de Salomão, eu sei que foi escolhido um tema, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, onde diz que nós devemos dar graça em tudo, porque essa é a vontade de Deus e não desprezando o tema que foi escolhido, mas quero deixar aqui o texto que Deus me deu de forma muito forte no meu coração, porque eu estou todos os dias pensando, eu estou pregando para a igreja do arrebatamento, então se nós estamos pregando para a igreja do arrebatamento, nós temos que trazer assunto que nos puxe para cima, que nos leve cada vez mais perto do Senhor, Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 2, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2, glória a Deus, que diz assim, eu estava dormindo, mas o meu coração estava acordado, escutem, o meu amado está batendo, versículo 3, já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo, já lavei os pés, terei que sujá-los de novo, o meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele, levantei-me para abrir-lhe a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra, na maçaneta da tranca, eu abri a porta, mas o meu amado se fora, o meu amado já havia partido, ou como naquela versão ali, busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. O tema que foi escolhido fala de gratidão, eu aprendi irmãos, que quando nós passamos qualquer circunstância, nós só vamos ter duas reações, uma murmurar e outra agradecer, e vai prevalecer muito mais forte aquilo que já predomina dentro de nós, quando nós temos um coração agradecido a Deus, passe o que passar, a primeira reação é, Senhor eu te dou graça, o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, mas quando nós já temos predominante na nossa personalidade, ser murmurador, a gente já vai imediatamente murmurar, porque isso já predomina em nós, e eu descobri uma coisa irmãos, quando Paulo fala isso, nós vamos entender que esse é o segredo da saúde espiritual de Paulo, porque eu fico olhando a vida de Paulo, o homem que passou por naufrágio, pedrada, açoite, prisões, passou a maioria da sua vida preso, você não vai ver um versículo, Paulo dizendo, vou desistir, vou parar, não vou mais pregar, vou parar com esse negócio, havia nele irmãos, uma gratidão, este era o segredo da saúde espiritual de Paulo, tem gente na igreja que é doente espiritualmente, porque reclama de tudo, porque não consegue ver nada de bom, não consegue agradecer por nada, e eu quero te dizer o antídoto contra, aleluia, ingratidão é justamente ser grato, e aprenda uma coisa, sabe o que é gratidão? Gratidão é a ponte que te leva para a próxima bênção, gratidão é a ponte que patrocina a próxima bênção, gratidão é a ponte que patrocina a próxima bênção, falado isso, eu quero aqui vir para esse texto, porque quando eu estava na minha casa, uns dias atrás orando, o Senhor me trouxe algo nesse texto, que eu nunca tinha visto como eu vi, sabe quando as letras da Bíblia saltam nos teus olhos, e vem de uma forma que você nunca viu, você já leu, mas você nunca viu, e porque também nós estamos diante de um livro, que é pouco lido na igreja, que é o livro de Cantares de Salomão, por se tratar de, parece que ser um livro romântico, para inspirar casais, para inspirar pessoas apaixonadas, parece que não é algo que se dá para trazer no altar da igreja, acontece irmão, que Deus não deixaria este livro aqui, se ele não tivesse um sentido para a igreja, não seria um cântico de amor, para inspirar apaixonados, então quando eu chego aqui, neste livro de Cantares, escrito por Salomão, na sua juventude, Salomão escreveu três livros, Cantares, Provérbios e Eclesiastes, Cantares na sua mocidade, Provérbios na meia-idade, e Eclesiastes, já na sua velhice, quando ele já está cansado, e diz, olha, tudo é vaidade, tudo é vaidade, não tem nada novo, está tudo chato, a vida é isso mesmo, e acabou, então assim, ele viveu e foi chegando a conclusões, que nós vamos ver no meio do caminho, mas aqui fala do período de Salomão, apaixonado especificamente por uma mulher chamada Sulamita, você sabe que Salomão teve quantas mulheres? mil, eu não sei como é que dava conta, mas foi mil, porque na casa de Abraão só tinha duas, e deu confusão, Eucana só tinha duas, Ana e Penina, foi bom? Deu confusão, então assim, eu não sei como é que ele administrou mil, mas o fato é, 700 mulheres e 300 concubinas, concubinas, e aí, a Bíblia especifica, uma dessas mulheres chamada Sulamita, que foi o grande amor dele, e aí vai narrando, o livro de Cantares, narra, é sempre alternando, o amado fala, a noiva responde, o amado fala, e a noiva responde, então o que nós vemos nesse texto aqui, é que este poema, ele é protagonizado pelo rei Salomão, e pela sua amada Sulamita, mas que dentro deste livro, ele traz o quê? Um retrato de como deve ser a paixão da noiva pelo noivo, e como deve ser o amor do noivo pela noiva, sabe aquele versículo tão usado nos casamentos? As muitas águas não poderiam apagar este amor, nos convite, não é? Aí dois anos de casamento, não teve nem águinha de nada, só teve um ventinho, já acabou o amor, sabe quando a Bíblia diz, as muitas águas não poderiam apagar este amor? Está falando do amor de Deus pela igreja, as muitas águas não podem apagar este amor, porque ele é forte como a morte, ele é forte como o ferro, agora aprenda bem uma coisa, este amor tem que ser correspondido na mesma medida, essa noite o céu veio te colocar, aleluia, em lugar onde você vai entender, aleluia, o que é que Deus espera de nós, então eu quero aqui, aleluia, comentar aqui com você, os estágios da noiva, porque aqui fala da amada, falando sobre o amado, e a primeira coisa que eu vejo, é que o primeiro estágio da noiva era o quê? O primeiro amor, você vai ver nos versículos anteriores, capítulo 1, versículo 16, olha como a noiva, ela tratava o amado, capítulo 1, versículo 16, aleluia, a noiva tratava o amado assim, ela dizia, como você é belo, meu amado, como você é encantador, verdejante é o nosso leito, de cedro são as vigas da nossa casa, e de cipestre e de cabrito são nossos telhados, aleluia, em outras versões ela diz assim, eu sou do meu amado e meu amado é meu, esse é o estágio do primeiro amor da amada, ela só pensava nele, ela só falava nele, ela suspirava por ele, ela elogiava ele, ela elogiava seu amado, sabe o que eu quero te dizer esta noite? Este é o primeiro estágio da igreja, mas aqui quando eu chego neste versículo 3, eu vejo que a noiva perdeu este primeiro amor, porque ela diz assim, olha, ele estava batendo na porta, mas eu já tirei a túnica, eu já descalcei os pés, terei que me levantar de novo, vou ter que vestir a roupa de novo, sabe o que acontece? A noiva não tem mais a mesma paixão, a noiva não tem mais, aleluia, a mesma alegria em atender o amado, Deus está conversando com a igreja do arrebatamento, você precisa voltar ao primeiro amor, você precisa voltar à alegria de estar na presença dele, aleluia. Quão triste, irmãos, é o estado das nossas igrejas, quão triste é o estado das nossas igrejas, eu tenho ido pregar igreja, que eu tenho vontade de não ter ido pregar, tamanha frieza, o desinteresse das pessoas pelo culto, isso me aborrece, porque eu quero que seja apaixonado pelo meu amado, como eu sou, há 32 anos, eu ando suspirando pelos cantos da casa, porque eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, levante a tua mão, o amado esta noite quer te alcançar, aleluia, dá tristeza de ver como as pessoas, irmãos, elas são empolgadas em qualquer lugar que elas estiverem, quando chega na igreja parece que bateu tristeza, você vê as fotos delas no face, é todo mundo alegre, partiu hashtag praia, partiu hashtag não sei o que, quando chega na igreja, cabeça baixa, mal humorado, aleluia, mas essa noite Deus manda te dizer, é noite de você, declarar tua paixão, pelo amado, aleluia, é gente, aleluia, que vive aborrecido, dentro da igreja, mas empolgado com as coisas do mundo, discute bem uma coisa, o amado não divide o seu amor com ninguém, o amado não divide a tua alegria, sabe porquê Deus pediu Isaac pra Abraão? O nome do filho de Abraão, chamado aleluia Isaac, o nome de Isaac significa sorriso, você vai ver na Bíblia, que quando Deus chamou Abraão, Abraão era o que? Era um homem de altares, cada lugar que ele passava, ele levantava um altar, esse é pra meu Senhor, quando Isaac nasceu, eu quero que você me mostre na Bíblia, quantos altários ele levantou? Mas nenhum, acabou, agora é Isaac pra cá, Isaac pra lá, Isaac nasceu, agora é Isaac, sabe o que Deus fez? Deus simplesmente diz, então, pega e leva pra Moriá, porque eu sou o primeiro na tua vida, ou eu não aceito, ou eu sou o primeiro na tua vida, ou eu não aceito, esta noite, Deus está conversando com a igreja do arrebatamento, você precisa voltar, a ser empolgado com ele, a ser apaixonado por ele, aí Deus disse pra Abraão, pega o filho e leva pra Moriá, sabe por que as vezes Deus nos leva a Moriá? porque Deus quer que a gente volte a ter a mesma paixão que a gente tinha, Deus quer que a gente volte a ter pressa de chegar no culto, porque quando era novo convertido, era cinco horas da tarde, estava lá agoniado, vamos pro culto, vamos pro culto, quando é agora, irmão, vai olhando a hora e diz, ainda está cedo, ainda está cedo, ainda está cedo, quando chega, já está na metade do culto, pelo amor de Deus, volta ao primeiro amor, você pode dizer, Jesus, eu estava esperando outra palavra, eu também estava esperando, mas eu entendo, de abandar a abacaia, que se eu, não for obediente ao meu amado, ele vai cobrar de mim, e esta noite, ele manda te dizer, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, o tempo passa, não tem mais aquela paixão, não coloca desculpa para tudo, não vem para a oração, por causa disso, por causa daquilo, não consegue evangelizar, não tem mais o primeiro amor, você está pensando que Jesus aceita ser segundo, em lugar nenhum, para começar, que aqui é segundo, eu e você, porque ele é o primeiro, o resto é tudo segundo, o resto é tudo segundo, o pastor é segundo, eu sou segundo, todo mundo aqui é segundo, o primeiro é ele, você vai ver, que a noiva não tem mais, a mesma pressa, em atender o amado, salmista David disse assim, Deus falou comigo uma vez, eu ouvi quantas? duas, significa pressa, em atender a voz de Deus, a noiva, ela antes apreciava o noivo, reconhecia o seu amor, ela simplesmente, ela o desejava, ela o admirava, aleluia, mas agora, ela não tem mais a mesma paixão, o amado está batendo, ela disse, meu amado está batendo, mas eu vou ter que vestir a roupa de novo, eu vou ter que lavar os pés, eu já lavei os pés, eu já fui dormir, já lavei os pés, vou sujar de novo, vou ter que ir de novo para a oração, vou ter que ir de novo para o culto, eu já deitei, o Senhor diz, levanta, 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 suja os pés outra vez, suja os pés outra vez, veste a túnica outra vez, porque o amado tem pressa, quando a noiva diz, eu já tirei a túnica, já lavei os meus pés, vou ter que sujar de novo, ela está pondo desculpa, para não ir atender o chamado do noivo, ela está pondo desculpa, para não atender o chamado do noivo, então o primeiro estágio que eu vejo, é o estágio, de que a noiva não tem mais o primeiro amor, irmãos, e a gente não precisa, nem sequer ter visão espiritual, ou ser um profeta, para detectar que isso é o tempo de hoje, a gente não precisa ter mais, aleluia, para entender que esse é o tempo de hoje, que as pessoas estão empolgadas, é com aquilo que elas podem ter, não pelo, irmão, entenda uma coisa, o Senhor quer que você o queira, e não aquilo que Ele pode te dar, Ele quer que você venha, porque você o deseja, você quer estar com Ele, esses dias Jesus me chamou, para orar de madrugada, eu não estou aqui contando trombeta não, é porque realmente Deus me deu graça, e eu pedi a Jesus, que eu queria ser uma mulher de oração, das madrugadas, e aí o Senhor me chamou, e eu fiquei na cama, e vou para lá, e vou para cá, Jesus, dá para orar daqui mesmo Senhor, fiquei lá, e fui para cá, fui para lá, tentei fazer negócio com Ele, dá para orar daqui mesmo Senhor, o Senhor sabe que eu estou cansada, e aquele irmão, foi dando uma agonia, daqui a pouco, vem aquele sentimento, meu Deus, como eu posso fazer isso com o meu amado, Ele me honra tanto, Ele me abençoa tanto, como eu posso fazer isso com Ele, eu tenho que levantar, e eu tenho que ir para os pés dEle, oh meu irmão, o amor tem que te impulsionar, a querer estar na casa de Deus, os dias estão passando rapidamente, mas este amor, tem que ser forte como a morte, esse amor tem que ser forte, e não pode se apagar do teu coração, aleluia, segunda coisa que eu vejo dentro desse texto, eu vejo letargia espiritual, o que que é letargia? demora em atender, lentidão, lerdeza mesmo, aleluia, esse é o estágio mais perigoso, quando a pessoa ainda ouve a voz de Deus, mas não toma uma atitude de ir atender a voz de Deus, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que se hoje ouvir a voz de Deus, não endureça teu coração, a Bíblia diz também, aleluia, ainda em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus diz assim, aquele que ouve as minhas palavras, e as pratica, eu comparaluei, com o homem que construiu sua casa na rocha, veio os ventos, correram os rios, bateu a chuva, mas a casa estava firme, eu quero ver como é que Satanás consegue, derrubar alguém, que é amigo do noivo, que é amigo do amado, que tem intimidade, e não tem gente perdendo batalha, porque ele vem à igreja, mas ele não tem intimidade com o noivo, esses dias eu preguei sobre isso irmãos, a diferença, aleluia, a Bíblia diz irmão, em 1 Samuel capítulo 6, diz que Davi está levando a arca para Jerusalém, no meio do caminhão, ocorre uma morte, Davi não sabe o que vai fazer, a festa acabou, a dança parou, a música cessou, e alguém disse, tem um homem que mora aqui na beira da estrada, o nome dele é, Obed, Edom, Geteu, descendente de Esaú, povo amaldiçoado, mas a Bíblia diz que Davi, vai levar a arca para a casa de Obed, detalhe, a arca vem da casa de Aminadab, Passou 20 anos lá, não aconteceu nada, sabe por quê? Porque quem não é apaixonado, nunca vai saber, o que é isso? Sabe quando alguém olha para você e diz, eu não sei porque que essa irmã é tão alegrinha, você sabia que eu já fui chamada de alegrinha? Eu não sei se é por causa do tamanho, mas é para diminuir mesmo, essa irmã é tão alegrinha, é porque ninguém conhece o nível de intimidade que você tem com ele, é porque ninguém conhece o quanto você entendeu, e o quanto você quer corresponder o amor dele, então a Bíblia diz que leva a arca para a casa de Obed, Obed simplesmente arriscou, abriu a porta, deixou a arca entrar, só que na casa de Obed, não é como a casa de Aminadab, na casa de Obed, eu quero acreditar e conjecturar, que Obed levantava pela manhã, e dizia, eu não acredito, a arca está na minha casa, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, a arca está na minha casa, ai meu Deus, que coisa mais linda, o que eu faço para agradar a ele, o que eu faço para agradar a ele, isso era todo dia, a Bíblia diz que a arca passou, três meses na casa de Obed, a notícia correu, ia chegar até Davi, e disse Davi, toda a casa de Obed está abençoada, parou por aí, não, não parou não, sabe o que aconteceu, Davi vem buscar a arca, ai a Bíblia diz que Obed diz o que, me leva também, porque eu não fico mais sem arca não, me leva também, a Bíblia diz que ele foi, junto com Davi, se tornou porteiro da casa de Deus, depois se tornou, guardador do tesouro, depois se tornou, músico do grupo de Asaf, sabe o que significa, aleluia, o noivo te patrocina, o noivo te promove, o noivo te leva, a viver os níveis maiores, ora, calamandarapanha, esta noite, ele vai tirar a igreja, do estado de letagia, você vai atendê-lo, ele está batendo a porta, e dizendo, quero trazer alegria para a tua vida, quero trazer, avivamento para a tua alma, quero renovar os dons espirituais, você sabe que Satanás, não se importa mais, em tirar ninguém da igreja, ele não se importa mais, basta matar e deixar morto, dentro da igreja, vem para o culto, não sente nada, mas está tudo certo, todo mundo está se alegrando, e ele está lá, mortinho, mortinho, mas está tudo certo, algo de errado, é até com o irmão, que está lá se alegrando, porque eu não estou vendo nada, para ele estar nessa alegria, Oh meu querido, algo de errado não está certo, é com você, algo de errado não está certo, é com você, sabe por quê? Porque eu quero ver, quem é que é apaixonado, consegue ficar, aleluia, andando como se fosse uma múmia, quem é apaixonado, anda com o olho brilhando, anda mexendo os cabelos, e dizer, Deus só do meu amado, meu amado é meu, você está pensando que Jesus quer outro nível de adoração nossa, se não for esse? Você está pensando que Jesus quer adoração morna? Você está pensando que Jesus quer culto morno? Adoração morna? Vai você tomar água morna, para você ver se é bom? Oh, aleluia, o segundo estágio da noiva é o da letargia, a igreja, aleluia, Satanás não está preocupado em tirar ninguém dentro da igreja, ele só vai colocando uma lerdeza espiritual, ele só vai colocando uma indiferença, não está nem aí, não sente Deus, mas está tudo bem, é batizado, nunca mais falou em línguas, mas está tudo bem, não é batizado, mas também não tem interesse, mas essa noite o céu quer te convidar, abre a porta, abre a porta, abre a porta, deixa, abre a porta, Deus vai fazer uma festa dentro de você hoje, Sente o amado aí te abraçando, sente o amado aí te abraçando, sente o amado aí dizendo, como as irmãs cantaram, valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada manhã de oração, valeu a pena cada elefante, porque pela presença dele, eu pago o preço que for, mas eu não fico sem essa presença, deixa o amado te abraçar, deixa o amado fazer festa dentro de você, deixa o amado fazer festa dentro de você, o amado está batendo, Senhor, eu já tirei a túnica, veste de novo, já lavei os pés, suja de novo, suja de novo, mas vai, adora, Senhor, e sabe irmãos, eu digo que quem é apaixonado, pelo amado, estou falando de Jesus, quem é apaixonado pelo amado, não fica chorando pelos cantos, não, mas ele chora largada, meu Deus do céu, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, é assim, é com desespero de alma, ele chora largado, ninguém consegue entender, sabe o que Deus está dizendo? Não deixa Satanás te colocar no estágio de letargia, de inércia espiritual, aleluia, o céu vai acordar irmãos, eu acredito que Deus vai acordar a igreja, as coisas já tomaram um rumo que a gente não esperava, isso é só o começo, o país está um caos, eu digo que eu tenho medo, quando aqueles homens fecham aquelas portas, e faz reunião, que eu digo, Jesus, o que é que o diabo vai fazer agora? Porque Deus vai acordar a igreja, nós vamos voltar a entrar pelas portas, de cabeça baixa, dizendo Jesus, como o Senhor é lindo, vamos voltar a entrar, e já ir dobrando os joelhos, e já ir orando, vamos voltar a entrar pelas portas, com lágrima nos olhos, terceira coisa irmãos, que eu vejo, aleluia, que a noiva, ela busca suas mãos, e não sua face, o texto diz, que ela diz assim, então eu vi a mão do meu amado, pela fresta da porta, aí ela resolve abrir, mas ela resolve abrir, por quê? porque ela viu as mãos, e isso me fala de quê? Quando resolvemos nos voltar para Deus, quando queremos alguma coisa, das mãos dele, isso me fala, de quando nós o buscamos, por as mãos, não pela face, sabe o que Deus está dizendo, eu quero um tempo, que a igreja vai buscar, é minha face, e não minhas mãos, vai buscar, é minha presença, e não minhas mãos, é buscar a minha face, a noiva agora, resolve abrir, porque ela viu a mão, e se ela está vendo a mão, ela tem interesse, ele vai me oferecer alguma coisa, ele vai retribuir com alguma coisa, sabe por quê? Em Ezequiel capítulo 48, 47, a Bíblia diz que Deus diz para Ezequiel, mede aí mais mil anjos, mede mil cova do gelo e vai vindo, chega na parte dos joelhos, não estaria bom, já que joelhos representam oração, mas Deus diz, mede mais mil, e só se dá para passar a nada, sabe por quê? Porque se ficar só no nível da oração, a gente começa a ficar fanático, e só orar, porque quer as coisas de Deus, Deus quer uma coisa de você, enquanto você anda dentro do rio, é o teu pés que te leva, mas quando você não alcança, é o rio que te leva, é esse nível que Ele quer fazer na tua vida, é não alcançar o chão, é o rio te levar, e não você andar dentro do rio. Quantos irmãos, eu não tenho conta, nós também pastoreamos igreja no setor 44, estamos tomando conta de uma obra lá, e quantas pessoas, muitas igrejas que eu já passei, que chegam para nós e dizem, me ajuda para Deus abrir uma porta de emprego, e a gente ora, se dobra, Deus abre a porta, socorre, depois que Deus abre a porta, criaturas somos da igreja, e os abençoados que dizem, ora para Deus me dar um carro, que é para me carregar as irmãs, nas cooperação, aí Jesus dá o carro, agora veja se Ele leva as irmãs, nas cooperação, aí você acha, que o Senhor vai deixar assim? Não, Ele vai dizer, você vai ter que chegar uma hora, você vai buscar, não é minhas mãos, você vai ter que buscar a minha face, vai ter que chegar uma hora, irmão, nós vimos literalmente, o Brasil orou, pediu uma coisa para Deus, e Deus disse o quê? Não! Foi ou não foi? O Brasil orou, e pediu, e Deus disse, não! Porque vocês querem coisas, porque vocês querem conforto, porque vocês não querem conflito, mas eu vou levá-los a um tempo, que vocês quererão a minha face, irmão, você não faz ideia, do peso que essa palavra me trouxe, eu senti Deus me rasgando, e dizendo, ou você fala, como eu te mandei, ou eu vou pedir conta, a igreja busca as coisas, as mãos, o Espírito Santo geme, porque a igreja quer coisas, porque a igreja quer acumular riqueza aqui, porque a igreja quer construir patrimônio, e mais patrimônio, ele dizendo, eu queria que você quisesse a mim, eu queria que você buscasse a minha face, aleluia, ficasse aos meus pés, Martinho Lutero certa vez disse, eu oro, até que o céu não suporte mais, e ele me responda, eu li na biografia de Billy Graham, Billy Graham morreu há dois anos passados, faltando três dias para cem anos, Billy Graham pregou em 195 países, evangelizou todos os presidentes, todos os artistas dos Estados Unidos, Billy Graham tinha uma reunião na Casa Branca, para ler a Bíblia para os presidentes, e todos os parlamentos que estavam lá, e certo dia pela sua popularidade, Billy Graham era amigo da rainha Elizabeth, que morreu há pouco tempo, e um dia alguém chegou para ele e disse assim, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? porque pela popularidade dele, sabe que Billy Graham respondeu? você é louco, eu vou me rebaixar a presidente, eu sou representante de Deus, você está louco que eu vou me rebaixar a presidente, eu sou representante dele, eu quero falar sobre ele, irmão, não tem negócio com quem entendeu, que que é a face dele, você vai lembrar de quem irmão? eu preciso terminar que a hora foi embora, mas você vai lembrar de quem? de Maria, no Evangelho de São João, acho que capítulo 20, quando a Bíblia diz que Jesus tinha morrido, Maria chegou lá, e Maria chega, de madrugada, eu costumo puxar a sardinha para nós mulheres, eu quero ver qual é o homem corajoso, que vai de madrugada no cemitério, pois Maria foi no cemitério de madrugada, e vou puxar mais sardinha ainda, homens, aguente aí, olhe, Jesus, falar igual aos pernais, Jesus, ele deu para as mulheres o privilégio, de ser visto pela primeira vez, por uma mulher, só que tem uns invejososinhos, que um dia eu fui falar isso na minha igreja, sabe o que o irmão disse? é porque a mulher fala demais, então elas iam espalhar a notícia mais rápido, por isso que Jesus disse, olha, não é o inimigo o negócio desse, não é o inimigo, é o inimigo o negócio desse, irmãos, não é o inimigo mesmo, não é forte, não é o inimigo, porque Jesus apareceu primeiro para uma mulher, sabe o que aconteceu? Quando Maria chegou lá, Maria chegou e ela viu, o túmulo aberto, ela olhou para dentro e não viu ninguém, aí a Bíblia diz que ela vai chamar Pedro e João, Pedro e João vem, João corre na frente, João entra, olha, e diz, realmente ele não está, daqui a pouco vem Pedro, olha do lado de fora, diz, realmente ele não está, e eles correm para a cidade, só que acontece o quê? Maria ficou, tem gente que vem, dá uma olhadinha, vai embora, mas tem gente que fica, quem veio ver, fica, quem veio para ver, ele fica, quem veio por causa dele, fica, quem veio por causa das mãos, vai embora, mas quem veio por causa dele, fica, aí Maria ficou, de repente ela resolveu olhar, quando ela olhou, tinha o quê? Dois anjos, um sentado a cabeceira e outro aos pés, aí ela olhou, e ele disse, a quem tu estás buscando? Ela disse, o meu senhor, o meu amado, cadê ele? aí ele disse, olha, não procura entre os mortos não, porque ele não está mais entre os mortos, ele já ressuscitou, ela disse, me diga onde é que ele está, porque eu quero ele, oh irmãos, eu morro e não me acostumo, com esse evangelho apático, sem paixão, aleluia, sem adoração, eu morro e não me acostumo, aleluia, e aí foi que o próprio Jesus se apresentou, irmão, se alguém que foi para ver Jesus, Pedro foi embora, João foi embora, mas Maria ficou, aí Jesus veio, e aí, Jesus fala de trás dela, Maria, eita irmãos, aí Maria pensa assim, ai, eu conheço essa voz, é ele, é o meu amado, eu conheço a voz dele, quando ela vira, ela quer até deter, ela diz, Maria, não me detém, porque eu ainda não subi, mas entra na cidade e avisa, que eu já ressuscitei, e depois eu vou vê-los, Jesus está dizendo esta noite, busca a minha face, que você vai ver, coisas que ninguém viu, aleluia, para terminar irmãos, o último estágio da noiva que eu vejo é, um arrependimento tardio, a pior coisa irmãos, é você se arrepender, tarde demais, quando não dá tempo mais consertar algo, é difícil, é choro, aleluia, veja o que ela diz, versículo 6, eu abri, mas o meu amado se fora, o meu amado já havia partido, aí ela diz assim, quase desmaiei de tristeza, eu o chamei, mas ele não respondeu, as sentinelas me encontraram, enquanto fazia a ronda da cidade, bateram-me, feriram-me, oh mulheres de Jerusalém, eu faço jurar, que se encontraram o meu amado, diga para ele, que eu estou doente de amor, ela diz, os sentinelas me encontraram, porque daí ela resolve abrir, arrependimento tardio, e ela abre, isso é madrugada, e ela vai pelas ruas, e diz que os sentinelas pegaram, e lhe bateram, sabe o que significa, eles a confundiram com uma prostituta, e ela apanha, olha o que acontece, quando você não tem mais o amado, acabou a honra, acabou a alegria, irmão, pelo amor de Deus, perde tudo na vida, mas não perde ele não, perde tudo nessa vida, mas não perde ele não, o amado traz honra, o amado te protege, o amado, ele te protege, e aí ela está desesperada, será que isso não te parece, com o arrebatamento da igreja? Será que isso não te parece, quando alguém resolver amar o Senhor, desse jeito, e não haverá mais tempo? Ela diz, olha eu juro, de se encontrar, e diga que eu estou doente de amor, então as mulheres responderam, versículo 9, que diferença há entre o seu amado, e qualquer outro? Que diferença há, entre o seu amado, e qualquer outro, para que você nos obrigue a procurá-lo? Aí a amada resolve dizer, o meu amado tem pele bronzeada, ele se destaca entre 10 mil, sua cabeça é como ouro, ouro mais puro, seus cabelos ondulam ao vento, como ramos de palmeira, são negros como corvo, seus olhos são como pombas, junto aos regatos da água, lavados em leite, incrustados como joia, suas faces são como jardim de especiarias, que exalam perfume, seus lábios são como lírio, que destilam mirra, seus braços são cilindros de ouro, como berilo engastado, seu tronco é como marfim polido, adornado de safira, suas pernas são coluna de mármore, firmada em base de ouro puro, sua aparência é como líbano, ele é elegante entre os cedros, sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável, este é meu amado, este é meu querido, mulheres, alguém vai perguntar, quem é ele? Você vai dizer, ele é tudo isso aqui, é pouco para você, ele é tudo isso, ele é doce, a sua fala é doce, ele é meu amado, ele é meu querido irmão, não deixa ninguém menosprezar, a tua paixão pelo Senhor, não deixa ninguém diminuir, a tua forma de adorar, porque é isso que o amado quer, uma noiva apaixonada por ele, essa é a palavra do Senhor, nesta noite para a igreja, aprenda uma coisa, Deus vai te alimentar, de acordo com o tamanho da tua fome, muita fome de Deus, muito alimento virá para você, quanto mais você busca, você quer ficar com ele, você vai receber muito mais dele, as pessoas não vão entender, o diabo vai ficar desesperado, ela levantou de novo, nossa, mas eu já fiz de tudo, já toquei no casamento, já toquei nos filhos, já perturbei na igreja, já perturbei do jeito que eu ia, ela levantou, sabe porquê? Porque ela tem lugares de encontro com o amado, e cada lugar de encontro, ela volta renovada, ela volta fortalecida, ela volta, aleluia, encorajada, porque é isso que o amado faz, que Deus abençoe a igreja nesta noite, aleluia, com permissão do pastor, a igreja se coloque de pé em nome de Jesus, eu queria pedir para as irmãs, por favor, canta esse hino novamente, o céu está me sustentando, eu quero dizer aqui nesta noite, irmãos, que o Senhor está nos reposicionando, e depois de você aprender tudo isso sobre o seu amado, o que resta no teu coração? Gratidão, gratidão, eu simplesmente tenho o melhor dos amores na minha vida, eu simplesmente conheço o melhor dos melhores, eu simplesmente, eu tenho uma vida, pautada num relacionamento, aleluia, com o meu amado, aleluia, oh, esta noite, vai para a tua casa, mais apaixonada ainda, separa tempo para ficar com ele, separa tempo para passar mais tempo com ele, busca ele, não as suas mãos, busca pela sua face, e não pelas suas mãos, esta noite Deus está fortalecendo vidas aqui, esta noite o amado está abraçando a sua amada, e dizendo, vai para a tua casa em paz, porquanto esta noite, eu estou te fortalecendo, porque eu sei, que você não está aqui, pelas bênçãos, mas pela minha face, diz o Senhor, Amandarabai, aleluia, exaltado é o nome de Jesus, aleluia,